O Nesto Farias para marcar o primeiro invalidado por causa da posição. Existe um outro atacante que foi revelado pelo Porto, que é o Hélder Bustiga, que foi emprestado para o panacante de marcação, mas que sabe sair para o jogo também. É a torcida do Porto. Para o Bozengua, e tome contra-ataque do time do Leiria, que tem um dos artilheiros do campeonato. Curiosamente, um dos artilheiros. Falou do Fusili, lateral esquerdo. Ele renovou hoje o contrato até 2012 com o time do Porto. Então ele renovou o vínculo com o time portista por mais três temporadas. É o único time português na Copa dos Campeões. Enquanto que na Copa da UE, folha o cruzamento. Saída do Fernando. É o excepcional jogador e não mostrou o futebol dele do... O Botafogo vai vencendo o Vasco da Goma por três a dois. E aí Bozengua, o campo ficou curto, acabou saindo com bola e tudo pela linha de fundo, mas ainda assim... Também em Portugal não estão lá essas coisas como está aqui no Brasil. ...tá na mão do goleiro Elton. Elton que perdeu o lugar na seleção brasileira, né? Foi testado durante um bom período pelo Dunga, mas... Acabou perdendo definitivamente sua vaga para o Júlio César, né? Olha o chute perigoso! Gol do Porto! Bozengua de longe! Já riscou e o goleiro aceitou! Na marca de 16 do primeiro tempo, foi para a marcarta no placar, está na frente o Porto. Bozengua, Porto 1, Leiria 0. E vale a pena ver de novo, hein? O torcedor faz a festa na arquibancada do Estádio do Dragão. Os jogadores do Leiria reclamam de novo o que ele fez, você vê outra vez. Ele domina, arma o pé esquerdo e o goleiro aceita de forma inapelável. Bozengua, 1 a 0, sai na frente o Porto, Alexandre. Ah, ouviu o desvio. Agora deu para perceber na repetição. A bola tocou no peito do Meirelles e matou o goleiro Fernando. Exatamente. A gente até tinha comentado até um pouquinho antes, né, Carlos, que o Bozengua estava sendo muito acionado. E é justamente, a gente pode ver a qualidade do jogador, porque mesmo ele sendo lateral direito, ele armou para a perna esquerda. E aí você vê que ele chuta um bom chute para o gol. O Fernando acabou sendo forte. Deve aí aceitar o seu destino de futuro treinador. Lá sem profundidade, chega a zaga do Porto para atirar lá atrás. Aliás, o Filipão sempre foi muito bom de queda de braços, né, Dito? Ah, sim. Desde os tempos do Grêmio, Palmeiras, Seleção, quem não se lembra, por exemplo, do caso Romar, que ele optou primeiro pelo esquema tático para depois definir os jogadores. E quem se lembra da Copa de 2002 vai lembrar que ele só conseguiu. Por 4 a 0, com 3 gols de Obina. Isso pelo grupo A. E pelo grupo B, terminou há pouco também. Vasco da Gama perdeu para o Botafogo por 3 a 2 no estádio do Maracanã. Eventos esportivos do planeta, não dá para perder. Da seleção argentina, montada pelo Alfa Basile, é um dos homens de confiança do técnico. E aí, novamente, para o campo de ataque, o time do Porto e o Bozinga prepara-se para o cruzamento. Está na mão do goleiro Fernando em casa. Fala o Bozinga. O Sérgio Cruz, então, está no banco de reservas hoje, justamente pela suspensão do Vitor Oliveira. A auxiliar técnico dele. Ações ofensivas e o União de Leirinha é um time bastante esforçado, mas que não deve ter um ângulo. No momento do desvio, aí já não tinha como defender. Não, não. É muito difícil quando lá tem uma pessoa chuta de fora. O bom americano da NFL, que é o Super Bowl. Giants contra a Patriots. Profundamente. Ela questionava. Passamento em profundidade. Leirinha. Apita o árbitro Paulo Batista. Início do segundo tempo no estádio do Dragão. Placar de 3 a 0. Porto vai vencendo o time do Leirinha pelo campeonato português. Gosto do Bozingo aos 18, o Ernesto Farias aos 24, o Lisandro Lopes. Parte do nosso Eric Betten, aqui do Antisportes, né? Cruzamento fechado. A bola passa à frente do goleiro Fernando. É bem verdade que são revistas diferentes. A Martina do Esporte custa da... Fala da parte da mídia e dos patrocinadores em geral. A Trivela não é uma revista mais ligada. Sempre melhorando. Com o meu amigo Paulo Vinícius Coelho, que é um expert, um cara brilhante de futebol. Aqui o jogo entre Benfica e Nacional. E os eventos esportivos do mundo, o Super Bowl 2008. Já já desde a noite tem o Bande Esportes News. O próximo jogo que o Porto vai fazer vai ser contra o Marítimo, que é o time do técnico Sebastião Lazzarone. E por enquanto... E vem a cobrança, Quaresma, levantou, olha o perigo. São 30 gols contra, contra 13 marcados. Dos 13, 8 do João Paulo que está fora do time. Cruzamento fechado. O time do Brennan, que está na Copa da UEFA. Ele vai enfrentar o Brennan, o Gonçalves. Um passe espetacular de Ricardo Quaresma colocando o Manu Quinto. Outro jogador que eu sou fã, que atua no futebol português. E que vai jogar amanhã, né? Pelo menos deve jogar. É o brasileiro Liettson. Que foi artilheiro em todos os times pelos quais passou, né? Pelo menos na grande maioria. Flamengo, Corinthians e mesmo no Sporting, né? E que quando no final do ano para aquele momento, mais o Liettson seria uma outra opção muito boa. Giants e Barão. Aí está uma... Né? Você pode ter uma desproporção quantitativa. Mas pode haver também uma facilitação. Não sei qual seria a explicação. Até porque a... Que veio do Santos e Ribeirinho. Exatamente. Já tinha também... Já tinha bons jogadores.